Olá, seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui. E nessa videoaula eu quero apresentar o Mercado Livre Ads. Afinal, como funciona o sistema de publicidade do Mercado Livre? Eu quero apresentar nessa videoaula todas as possibilidades e oportunidades de você utilizar a plataforma de anúncio oficial do Mercado Livre. Para você conhecer a plataforma de anúncio, vamos lá no meu computador. Em detalhes eu vou te apresentar. Conforme você está visualizando em minha tela, eu estou na página oficial do Mercado Livre em Publicidade. Você pode acessar pelo endereço publicidade.mercadolivre.com.br Você tem três soluções do Mercado Livre em Publicidade. Você tem a possibilidade de anunciar o seu produto na busca. Você tem a possibilidade de anunciar texto, ou melhor, links patrocinados. E tem como anunciar também a sua marca em estratégia display. Então, são essas três possibilidades que você tem. Eu vou clicar aqui em Product Ads para você conhecer o anúncio de produtos. Inclusive, você tem vários benefícios e vantagens. Você tem a possibilidade dos seus anúncios serem exibidos na página inicial, na página principal da categoria, em listas e também em outras posições dentro do próprio Mercado Livre. Então, isso aqui é um recurso para você destacar os seus produtos dentro da comunidade. E também tem o anúncio de texto. O que é o anúncio de texto? Por exemplo, vou fazer uma busca aqui. Tripé para câmera. Vou colocar aqui exemplo. Tem aqui esses anúncios. Como se fossem links patrocinados que tem lá no Google. Só que aqui é do Mercado Livre. Olha só que interessante. Então, tem como você anunciar o seu e-shop. Tem como você anunciar o seu produto aqui por essa plataforma de texto. Então, é bem simples para você utilizar também e com inúmeras vantagens e benefícios. Além de você se destacar ali frente à concorrência. E para você utilizar é bem simples. Basta ir na administração. Você vai poder criar a sua conta, criar a sua campanha. Para criar a sua campanha, basta você selecionar o nome da sua campanha, o investimento diário. E aonde você deseja vincular. É bem simples para você realizar a criação de anúncios. Eu vou trabalhar em videoaulas específicas sobre esse tema. Mas nessa videoaula eu quero te apresentar uma visão geral. O que é a publicidade do Mercado Livre. Então, você conhecer a possibilidade de você destacar anúncios na busca. E também de poder fazer esses anúncios aqui na lateral. Através da publicidade. Então, é bem simples para você realizar os anúncios. Os anúncios aqui à esquerda na lateral. E o terceiro tipo, que é a Media Display. Tem como você se posicionar dentro do Mercado Livre. E obter tráfego. Esse tipo de publicidade é bem vantajoso. Tem como você colocar os seus banners, a sua loja virtual. E destacar frente à comunidade do Mercado Livre. Então, são esses três tipos de publicidade que você tem dentro do Mercado Livre. A possibilidade de anunciar os seus produtos. A possibilidade de anúncio de texto. E a possibilidade do display. Ok? De você colocar os seus banners dentro da plataforma do Mercado Livre. Hoje, pelos lojistas, pela maioria dos empreendedores. A maioria acaba utilizando o Product Ads e o Text Ads. Destacando os seus produtos e também trabalhando links patrocinados na comunidade. E o meu objetivo, nessa videoaula, foi apresentar o que é o Mercado Livre e Publicidade. E convidar você a conhecer mais sobre essa plataforma. Teremos, ao longo do curso, videoaulas específicas. Te ensinando a criar esses anúncios de produtos, textos e também de display. E se você gostou da videoaula, deixa aí nos seus comentários. Que a gente se vê na próxima videoaula.